Eu vi você falando sobre a questão da alimentação, sobre o projeto, não sei qual a nomenclatura, da segunda sem carne. E você falando do aspecto também da porquinha, de educação, é tal eduque? Tal educa. Tal educa, né? O que você poderia falar sobre isso aí? Como que funciona? Muitas pessoas perguntam sobre qual a opinião da doutrina espírita sobre alimentação. Comer ou não comer carne? E muita gente se utiliza de uma pergunta que tem lá, que fala que a carne alimenta a carne, uma resposta, e fala, como está falando disso, então eu vou comer. Falam assim. Só que a gente tem que entender que tudo tende a evolução, tudo tende a aprimoramento. E é dito para nós no livro Missionários da Luz, que é um erro de enormes consequências a ingestão das vísceras dos nossos irmãos menores. Que nós estamos gerando um grande comprometimento para nós, para o planeta Terra, se alimentando dos animais. A gente pode até entender que na época pré-histórica, no homem de Nandertal, no Cromagno, a gente tinha necessidade de alimentação de carne. Inclusive pela nossa constituição física, se a gente for ver a constituição cranial do homem daquela época, a gente vai ver uma protuberância maior de maxilar. Os dentes caninos, que são para rasgar a carne, a gente tinha muito mais desenvolvido. A gente tinha mais pelo para proteção. Só que conforme é dito na Gênese, que a gente vai evoluindo intelectual e moralmente, o nosso corpo, com o qual a gente habita, ele também já foi preparado. E o nosso corpo vai evoluindo. Então, tudo evolui. Tudo tende um dia a chegar ao arcanjo. Com certeza, os animais não foram colocados na Terra para servirem de alimento para o homem. Eles estão aqui também para a sua evolução e aprendizado. Então, tem esse projeto que se chama Segunda-feira Sem Carne. Não sei se você sabe, mas esse Segunda Sem Carne começou com o Paul McCartney. Ele que lançou isso daí. Ele, lá na Inglaterra, ele foi visitar, foi comer num restaurante. E, como ele era muito famoso, quando ele terminou de comer, o proprietário do restaurante chamou ele para conhecer a fazenda, falando que toda a carne naquele restaurante de churrasqueira, de churrascaria, era produzida na própria fazenda. E ele levou ele para a infelicidade dele para mostrar como era o sistema de abatedouro e limpeza da carne. Quando ele entendeu que aquele bezerrinho que ele viu ali nascer, cresceu e virou a carne, ele viu o momento do abate. Ele, a partir daquele dia, decidiu que não comeria mais carne. E ele e a família dele realmente deixaram de comer carne, ele se tornou vegetariano. E ele lançou esse projeto que se tornou Mundial, Segunda Sem Carne, onde ele propõe que cada um de nós, no primeiro dia da semana, transforme o nosso hábito alimentar de deixar de comer carne. Hoje a gente sabe que por causa da questão financeira, o brasileiro não come carne todo dia. Mas uma coisa é você deixar de comer carne porque você não pode financeiramente. E a outra coisa é você entender que você vai deixar de comer carne pelos animais, pelo planeta e pela melhora da tua saúde. Tem uma diferença da tua intenção. É o ato praticado pela intenção. Então, uma é eu não poder comer, eu estou privado financeiramente. Então, não é porque eu não quero. A outra é eu realmente, eu posso comer, mas eu tenho a intenção, não vou comer porque eu sei que não é mais certo. Interessante. Uma vez eu vi uma palestra motivacional, Daniel Godri, acho que é Daniel Godri. E ele falava assim, que o nosso cérebro, às vezes com uma tarefa muito grande, ele já bloqueia. Então, ele fala assim, se eu te der um salame aqui inteiro, você já vai falar assim, não, não vou comer isso tudo. Mas se você fragmentar, picar, deixar ali numa porçãozinha, pôr um limãozinho e deixar ali do teu lado, assistindo um jogo, talvez, né? Na televisão, de boa, você não percebe quando você vai ver, você comeu tudo, né? E eu acho que essa estratégia é muito interessante. Porque se você falar para alguém, ó, não é legal comer carne, não pode, né? Por isso, isso e isso, esclarece a pessoa. Acho que de pronto a gente fala assim, ainda não é para mim, mais para frente eu vejo. Agora, se a gente propõe, ó, só segunda, aí a pessoa acha que começa com uma fatia do salame ali, né? Pô, não comi segunda nada de origem animal ali, nenhuma carne e tal e tranquilo, né? Ver que foi natural e acho que acaba até aumentando os dias, né? Acho que talvez seja essa a ideia. É, a proposta do projeto é essa. Sedimentou bem segunda-feira? Vamos fazer segunda e quinta agora? Sedimentou bem? Segunda, quinta e domingo? Começa com a carne vermelha, carne branca, peixes e vai mudando. E aí fala assim, ó, pô, mas vai fazer falta? Porque as pessoas falam, eu vou ficar doente, vitamina B, proteína. Proteína, a vitamina B realmente a gente precisa suplementar, porque a vitamina B ela é gerada dentro da microbiota do estômago do animal, mas a gente suplementa isso. Todo o resto, Ramatiz, no livro Saúde e no Fisiologia da Alma, traz para nós que todo o energismo, todas as vitaminas que a gente precisa, vem da terra. Então, das vegetais, das frutas, dos legumes, são o suficiente para manter a nossa estrutura física hoje em pé com alta qualidade de saúde. A gente não precisaria, não precisa se usar da carne dos nossos irmãos menores. É interessante que na Netflix, não sei se você já viu, é Dieta de Gladiadores, eles mostram isso, né? Que às vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu tenho que pegar peso, levantar peso, sou lutador e tal. Então, eu tenho que comer carne e tal. E aqueles que deixaram de comer carne tiveram uma melhora de saúde, física, força. Eu achei interessante, que me marcou muito, que diz assim, que todo nutriente, ou quase todos, que agora você nos esclareceu, né? Acho que a vitamina B, né? Que você falou. Vem do animal comendo a grama, né? Exatamente. Então, o animal come a grama para depois a gente se alimentar da carne, mas se a gente fosse direto, não precisaria passar para o intermediário, né? Você vê o porte físico, por exemplo, de um cavalo de corrida. O cavalo se alimenta unicamente ali de capim, o búfalo, o próprio boi, o próprio elefante, olha o tamanho do elefante. Ele só come vegetais ali, só verduras. Então, não tem necessidade. A gente ali está fazendo eles de intermediário. Mas isso é algo que já está vendo no nosso DNA. Ah, a gente está enraizado. Vai jogar o timão. Ah, vamos fazer um churrasquinho. Nasceu o bebê na família. Churrasquinho. Festa de 15 anos. Churrasquinho. Então, é um costume. Se hoje falasse assim, para todo mundo de comer carne hoje. Não pode. Quebra a economia do país. A gente sabe que o PIB brasileiro, o agronegócio é muito forte, né? A gente tem mais cabeças de gado no Brasil do que humanos. Não sei se você sabe disso. O número já ultrapassou. E isso também traz uma consequência muito grande, porque a gente precisa de uma grande quantidade de terras, uma grande quantidade de plantação de milho e soja para gerar alimento, uma grande quantidade de água, efeito estufa, porque o animal, uma grande quantidade ele exala, uma grande quantidade de metano. Então, são consequências que vão sendo geradas. Então, essa mudança tem que ser gradativa. E vai acontecer, com certeza. Talvez ainda não na nossa geração. Talvez dos nossos filhos ou dos nossos netos. Mas, com certeza, nesse momento que a Terra está vivendo, mudando no planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, com certeza esse modo alimentar vai ser transformado. Acho que o melhor caminho é o esclarecimento mesmo, né? Orientar, esclarecer, porque, como você falou ali para a moça que tinha um animal, né? É uma decisão sua, né? A doutrina espírita não traz, assim, o que é certo e o que é errado, né? Ela nos esclarece, acho que... Sobre as opções. Sobre as opções, né? E eu achei interessante você falando do... É o Paul McCartney, né? O... O Beetle. O Beetle, né? Lá do... Ele foi levado a ver o processo, né? Porque, às vezes, a gente se esquece que é um animal, né? A gente chega na prateleira ali no mercado, no açougue, e olha e... E, às vezes, não quer nem pensar, né? Não quer nem imaginar. Eu lembro que eu desci a serra aqui da Imigrantes, tinha uma placa lá, né? Um porquinho e um cachorro, né? Porque cuida de um e... Come o outro. E come o outro. É, eu... Teve uma... Um outdoor que eu vi há uns... Oito anos atrás, que me marcou muito. Aquela imagem do Natal, onde a gente tinha... Tem sempre o porquinho na mesa de Natal, em volta, cheio de frutas, o porquinho morto, com uma maçã na boca. Lembra dessa imagem? Porquinho assado, né? E só que, em vez do porquinho, eles colocaram um cão. E era semana de Natal. E aí, uma frase assim, por que ele tá assustado? Entendeu? Então, porque a gente ama tanto o cachorro e o gato, e a indiferença de matar o boi, a galinha, o porquinho. Então, são animais, são seres sencientes também. Sentem dor, sentem emoções. Para o menino da fazenda, o bichinho de estimação, é o porquinho, é o cavalinho, é o que ele ama. Então, para nós é o cãozinho gato. Como a gente vai na cultura lá da China, para eles é normal comer cachorro e gato. Da mesma forma que na feira livre aqui a gente tem a barraca de verduras, de peixes, legumes, na China a gente tem a barraca de cães e gatos. Abatidos ali, e o cara corta os pedaços como se fraciona um frango aqui. Mas é a cultura, então é hábito. Então, são hábitos que a gente precisa transformar e mudar. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.